E em Nova Iorque, nos Estados Unidos, ocorreu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que discutiu uma solução pacífica para o conflito Israel-Palestina. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o Egito pode receber os brasileiros que estão em Gaza, já que existe a possibilidade do país abrir as fronteiras por algumas horas. O ministro falou depois do encontro na sede das Nações Unidas. Em um momento tão conturbado no mundo, é o Brasil, por meio do chanceler Mauro Vieira, quem preside o Conselho de Segurança da ONU neste mês de outubro. Nesta sexta-feira, ele condenou a violência que ocorre na faixa de Gaza em meio ao conflito entre Israel e Hamas e se solidarizou com as famílias dos três brasileiros mortos. A reunião em Nova Iorque não teve uma resolução, mas o ministro disse que o Brasil vai continuar trabalhando com todas as delegações, visando uma posição unificada do Conselho para o conflito e que o objetivo é evitar mais mortes e derramamento de sangue. O Brasil acredita que o Conselho deveria actuar na face de uma quase imprecedente escalada de violência e uma catástrofe humanitária. Obrigado.